Hoje a chuva vem molhar o meu jardim E o arco-íris perguntou sobre você Porque aquele meu sorriso sumiu sem explicação É porque meu castelo de sonho virou solidão A chuva traz o meu amor A maior flor do meu jardim Mande a solidão embora E traz a felicidade pra mim A chuva traz o meu amor Já não supondo tanta dor Traz o meu amor Hoje a chuva vem molhar o meu jardim E o arco-íris perguntou sobre você Porque aquele meu sorriso sumiu sem explicação É porque meu castelo de sonho virou solidão A chuva traz o meu amor A maior flor do meu jardim Mande a solidão Mande a solidão embora Mande a solidão Mande a solidão Traz o meu amor Legenda Adriana Zanotto